Com larga vantagem, o Londrina é o time mais tradicional e vencedor do interior do estado do Paraná. E não é para menos, o Alves Celeste já conquistou 5 vezes o título do Campeonato Paranaense em 1962, 1981, 1992, 2014 e recentemente em 2021, sempre lutando contra os interessados na dupla atletiva. Mas um título que muito orgulha o torcedor londrinense foi conquistado em 1980, o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos porque Londrina tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Localizado a 381 km da capital estadual Curitiba, está o município de Londrina, na região norte do estado do Paraná. Tendo como data de fundação, 10 de dezembro de 1934, Londrina tem municípios vizinhos como Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Açaí, Cambé e Biporã, São Jerônimo da Serra, Sertanópolis e Tamarana. E está inserida dentro de uma região que até a década de 1970 era uma das maiores produtoras de café do mundo. Foi nessa cidade que no dia 5 de abril de 1956, foi fundado o Londrina Esporte Clube, time que é dono do estádio Jassi Skaf, ou estádio do café, e que tem capacidade para até 36 mil torcedores. Um ano antes, em 1979, o Campeonato Brasileiro de Futebol teve um número impressionante de 94 participantes. Por pressão da FIFA, a recém-criada CBF, antes era CBD, decidiu organizar o Campeonato Brasileiro de 1980 com ascenso e descenso. Mas como o brasileiro gosta de colocar o seu tempero em tudo, esta questão de subir ou descer de divisão não foi exatamente como a FIFA recomendava. O italiano cria a pizza e o brasileiro cria a pizza de feijoada. Foi o início da era da divisão do futebol brasileiro em taça de ouro, taça de prata e taça de bronze, respectivamente em primeira, segunda e terceira divisões. O mais interessante é que de acordo com o regulamento, você podia subir de divisão dentro do mesmo ano. E nas outras edições que também aconteceram na primeira metade dos anos 80, você também poderia descer da Série A a taça de ouro para a Série B no mesmo ano. Por exemplo, em 1980, o Palmeiras fez um péssimo Campeonato Paulista e o estadual era justamente a porta de entrada em alguma divisão do Campeonato Brasileiro, o que levou o Palmeiras a jogar a taça de prata, segunda divisão, em 1981. Porém, como o Palmeiras foi muito bem na primeira fase liderando o seu grupo na taça de prata, ele entrou no mesmo ano, na segunda fase do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A taça de prata de 1980 foi disputada por 64 times divididos na primeira fase em 8 grupos de 8 times cada, com jogos de turno único. Os 8 times que ficassem na primeira colocação em seus respectivos grupos jogariam mata-mata e os 4 vencedores seriam remanejados para a segunda fase da taça de ouro, primeira divisão, ou seja, subindo de divisão no mesmo ano, enquanto que os 4 perdedores se juntariam a outras 16 equipes, justamente as equipes que haviam ficado em segundo e em terceiro em seus respectivos grupos, totalizando 20 clubes. Esses 20 iriam lutar por duas vagas para a disputa da taça de ouro do ano seguinte, 1981, garantidas ao campeão e ao vice-campeão da taça de prata de 1980. Mas antes, as 20 equipes seriam distribuídas em 4 grupos de 5 times cada. Com jogos dentro do próprio grupo, apenas em ida, e o campeão de cada grupo avançava para as semifinais e os vencedores desta fariam as finais, bem como garantiam acesso. Nem sempre esta regra foi respeitada. O Londrina de 1980 tinha no comando técnico o treinador Jair Bala, vindo do América Mineiro e que teve como último clube o Mamoré de Pato de Minas em 2002. E atletas como o goleiro Jorge, vindo do Uberaba de Minas Gerais e que encerrou em 1986 no próprio Londrina. Os laterais Toninho, vindo do São Paulo e que encerrou em 1993 no Francisco Beltrão do Paraná. E Zé Antônio, vindo do Coritiba e que encerrou em 1987 no Nacional de Manaus. Os zagueiros Gilberto, vindo do Atlético Paranaense e que encerrou em 1983 no Havaí de Santa Catarina. E Fernando, vindo do Santos e que encerrou em 1992 na Matonense de São Paulo. Os meias Vanderlei, vindo da Ponte Preta e que encerrou em 1981 no Comercial de Ribeirão Preto. Everton, vindo das categorias de base e que encerrou em 1996 no Kyoto Sanga do Japão. E Lívio, vindo do Cruzeiro e que encerrou em 1993 no Grêmio Juventus de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E os atacantes, Zé Dias, vindo do Campo Grande do Rio de Janeiro e que encerrou em 1990 no extinto Tomazinho de São João de Merti, Rio de Janeiro. Paulinho, vindo do Ginásio Pinhalense de Espírito Santo do Pinhal, interior paulista e que encerrou em 1988 no próprio Londrina. E Nivaldo, vindo das categorias de base e que encerrou em 1993 no Figueirense de Santa Catarina. O Londrina estava no Grupo H ao lado de equipes como o Conterrâneo Atlético Paranaense, o Brasil de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Chapecoense de Santa Catarina, o Paulista Comercial de Ribeirão Preto, o Cris Iuma de Santa Catarina, o Juventude do Rio Grande do Sul e o Juventus de São Paulo. A Estrema do Tubarão está no dia 24 de fevereiro fora de casa no estádio Francisco de Palma Travassos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo diante do Comercial de Ribeirão Preto e as duas equipes ficaram empatadas em 0 a 0. Em seguida, jogo em casa no estádio do Café no dia 28 diante do Atlético Paranaense. E mesmo jogando fora de casa, o Furacão venceu Londrina pelo placar de 1 a 0. Gol anotado pelo atleta Paulinho Bolívar. Pela terceira rodada, jogo no dia 2 de março no estádio Heriberto Rios na cidade catarinense de Criciúma diante do Criciúma e mesmo fora de casa, o Londrina venceu pelo placar de 2 a 1. Gols de Laerte a favor do Criciúma e Paulinho duas vezes a favor do Londrina. Na sequência, jogo em casa no estádio do Café no dia 9 diante do Brasil com Pelotas e o Londrina venceu pelo placar de 2 a 1. Gols de Heriberto e Zé Dias a favor do time Paranaense enquanto que Luizinho anotou o único gol do Rúper Negro Caúcho. Dia 12, jogo fora de casa no estádio Conde Rodolfo Crespi ou estádio da Rua Javari no bairro da Moca na cidade de São Paulo diante do Juventus que venceu pelo placar de 4 a 1. Gols de Vicente, Cardoso, César e Toninho Vanusa a favor do Juventus da capital paulista enquanto que o único gol do Londrina foi marcado pelo atleta Jassi vindo do Americano de Campos Rio de Janeiro e que encerrou em 82 no Paranaense Grêmio Maringá. Em seguida duelo diante do Juventude de Caxias do Sul em casa no dia 16 e o Londrina venceu o time gaúcho pelo placar de 2 a 0. Gols de Lívio e Everton. Pela sétima e última rodada jogo fora de casa no dia 23 no estádio regional Índio Condá na cidade catarinense de Chapecó diante da Chapecoense. E mesmo na condição de visitante o Londrina venceu a Chapecoense pelo placar de 3 a 1. Gols de João Carlos a favor do time catarinense e de Everton Zé Roberto vindo do Vitória da Bahia e que encerrou em 86 o próprio Londrina e Toninho a favor do time paranaense. O Londrina encerrou a primeira fase na terceira colocação com 9 pontos e classificado para a segunda fase da Taça de Prata assim como o comercial de Ribeirão Preto segundo com 11. O líder Juventus estava classificado para o playoff de acesso para a segunda fase da Taça de Ouro estavam eliminados o Atlético Paranaense 4 com 9 o Juventude 5 com 6 o Brasil de Pelotas 6 com 5 o Cristiúma 7 com 4 e a Chapecoense 8 com apenas 1 ponto. Nos outros grupos começando pelo ar o líder o líder Pais Sandu com 11 pontos estava nos playoff de acesso garantiram-se para continuar na competição o Sampaio Corrêa do Maranhão segundo com 9 e a Tunaluz de Belém do Pará terceira com 8 estavam eliminados o River do Piauí 4 com 8 o Motoclube do Maranhão 5 com 7 o Rio Negro do Amazonas 6 com 5 o Piauí 7 com 4 e o Fast Club do Amazonas 8 com 4 no grupo B se garantiu nos playoff de acesso o Americano do Rio de Janeiro primeiro colocado com 11 pontos continuava na Taça de Prata o CSA de Alagoas 2 com 10 e o Bom Sucesso do Rio de Janeiro 3 com 10 estavam desclassificados o Asa de Arapiraca 4 com 8 o Itapuna da Bahia 5 com 7 o Confiança de Sergipe 6 com 4 o Sergipe 7 com 3 e o Botafogo da Bahia 8 com 3 no grupo C foi aos playoff o Esporte Recife primeiro colocado com 12 pontos seguindo a Taça de Prata o Fortaleza 2 com 9 e o ABC de Natal 3 com 7 ficaram pelo caminho Campinense da Paraíba 4 com 7 o Central de Caruaru 5 com 6 o Leônico da Bahia 6 com 6 e o Baraunas do Rio Grande do Norte 7 com 5 e o 13 da Paraíba 8 com 4 no grupo D se ganha nos playoffs a Napolena de Goiás primeira colocada com 10 pontos ficava a Taça de Prata o Itumbiara de Goiás 2 com 10 e o Uberaba de Minas Gerais 3 com 10 foram eliminados o Brasília do Distrito Federal 4 com 8 o Mato Grossense Operário de Vazia Grande 5 com 7 o Mineiro Vila Nova de Nova Lima 6 com 5 o Mato Grossense União Rondonópolis 7 com 5 e o Guarar do Distrito Federal 8 com apenas 1 ponto no grupo E quem se ganha nos playoffs foi o Uberlândia de Minas Gerais primeiro com 9 pontos continuava na Taça de Prata o América Mineiro segundo com 8 e o Goiânia de Goiás terceiro com 8 ficaram pelo caminho o Comercial de Mato Grosso do Sul 4 com 8 a Caldense de Minas Gerais 5 com 7 o Vitória do Espírito Santo 6 com 6 o Goiás 7 com 6 e o Rio Branco do Espírito Santo 8 com 4 no grupo F a vaga ao playoffs ficou com o Bangu do Rio de Janeiro primeiro colocado com 11 pontos ficava na Taça de Prata a Ferroviária de Araraquara segunda com 9 e o também paulista Botafogo de Ribeirão Preto terceiro com 7 foram eliminados a Internacional de Limeira quarta com 7 o Noroeste de Bauru quinto com 7 o Goi Tacás do Rio de Janeiro sexto com 6 o Campo Grande do Rio de Janeiro sétimo com 5 e o Serrano de Petrópolis Rio de Janeiro oitavo com 4 no grupo G a vaga no playoff ficou com o Paulista América de São José do Rio Preto primeiro com 13 pontos ficaram na Taça de Prata o Caxias do Rio Grande do Sul segundo com 10 e o Paranaense Grêmio Maringá terceiro com 8 ficaram pelo caminho o Figueirense de Santa Catarina quarto com 7 o Paulista 15 de Piracicaba quinto com 6 o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul sexto com 5 o Paranaense Operário de Ponta Grossa sétimo com 4 e o Havaí de Santa Catarina oitavo com 3 nos playoffs de acesso o Americano do Rio de Janeiro eliminou o Paysandu o América de São José do Rio Preto eliminou o Juventus da capital paulista o Esporte Recife eliminou a Napolina e o Bangu do Rio de Janeiro eliminou os mineiros do Uberlândia América de São José do Rio Preto Esporte Recife e Bangu subiram para a primeira divisão entrando na segunda fase da Taça de Ouro naquele mesmo ano enquanto que Paysandu Juventus a Napolina e o Uberlândia continuariam na disputa da Taça de Prata na segunda fase o Londrina fez parte do Grupo J ao lado da Napolina de Goiás do Bom Sucesso do Rio de Janeiro do Conterrâneo Grêmio Maringá e do Sampaio Corrêa do Maranhão a estreia dessa fase aconteceu no dia 6 de abril em casa diante do Grêmio Maringá e o Alves Celeste venceu por 2 a 1 gols de Toninho e Zé Antônio a favor do Londrina e de Itamar a favor do Grêmio Maringá no dia 16 duela no estádio Castelão em São Luís do Maranhão diante do Sampaio Corrêa e mesmo fora de casa o time Paranaense venceu pelo placar de 2 a 1 gols de Zé Ivan a favor do Sampaio Corrêa e de Paulinho e Zé Roberto a favor do Londrina em seguida joga em casa no dia 20 diante da Napolina de Goiás e o Londrina venceu por 3 a 0 3 gols do tacante Paulinho pela última rodada joga no estádio Teixeira de Castro no Rio de Janeiro diante do Bom Sucesso e mesmo fora de casa o Londrina venceu pelo placar de 1 a 0 gol anotado pelo meia Lívio o Londrina se classificou para as semifinais ao encerrar a segunda fase na primeira colocação do grupo J com 8 pontos deixando pelo caminho o Grêmio Maringá segundo com 6 o Sampaio Corrêa terceiro com 3 a Napolina quarta com 2 e o Bom Sucesso quinto com apenas 1 ponto nos outros grupos começando pelo I quem se classificou foi o Botafogo de Ribeirão Preto primeiro colocado com 7 pontos deixando para trás o Fortaleza segundo com 5 o Goiânia terceiro com 3 o Paysandu quarto com 3 e o Itumbiara quinto com 2 no grupo K a vaga foi destinada ao CSA primeiro colocado com 6 pontos foram eliminados o Caxias segundo com 5 o Comercial de Ribeirão Preto terceiro com 4 a Tunaluz o quarto com 3 e o Uberlândia quinto com apenas 2 por fim no grupo L quem pegou a vaga foi a Ferroviária de Araraquara líder com 7 pontos eliminando o Uberaba segundo com 5 o ABC terceiro com 5 e o Juventus quarto com 2 e o América Mineiro quinto com apenas 1 ponto nas semifinais Londrina teria como adversário o Botafogo de Ribeirão Preto e quem avançasse garantiria a vaga na Taça de Ouro do ano seguinte o primeiro jogo aconteceu no dia 4 de maio em Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz e mesmo fora de casa o Londrina venceu pelo placar de 2 a 1 gols de Osmarzinho a favor do Botafogo de Ribeirão Preto enquanto que os gols do time Paranaense foram adotados por Paulinho e Nivaldo a volta se deu no dia 7 de maio no estádio do Café em Londrina e o time Paranaense confirmou a vaga nas finais ao bater o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0 gol do atacante Everton na outra semifinal o CSA eliminou a Ferroviária ao vencer os dois jogos por 1 a 0 tanto a ida em Maceió quanto a volta em Araraquara o primeiro jogo das finais aconteceu no dia 11 de maio no estádio Rei Pelé em Maceió diante do CSA e as duas equipes ficaram empatadas em 1 a 1 gols de Dentinho a favor do CSA e de Paulinho a favor do Londrina a volta se deu no dia 18 no estádio do Café em Londrina e como o time Paranaense tinha a melhor campanha jogaria por um novo empate para ficar com o título mas Londrina foi além e venceu o CSA por 4 a 0 gols de Zé Antônio Lívio e 2 de Paulinho e dessa forma o time do Norte Paranaense conquistava pela primeira e única vez pelo menos até aqui o título da Série B do Campeonato Brasileiro O Londrina foi campeão brasileiro da Série B de 80 com Jorge no gol Toninho Gilberto Fernando e Zé Antônio na defesa Vanderlei Everton e Livre no meio campo Zé Dias Paulinho e Nivaldo no ataque e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo deixa aquele super like motivacional agora no final beleza? Bem pessoal por hoje só e até o próximo vídeo tchau